E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Não me diga! Fibranet BR, hein? Dessa vez eu vou ensinar vocês a trocar o nome do Wi-Fi e a senha. O roteador que a Fibranet nos te deu foi o TP-Link modelo TL-WR840N6.0, hein? Vamos lá? Fibranet BR, a internet de alta velocidade. É a qualidade que você merece. Consulte nossos preços. Link na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Vamos abrir o navegador? Então vamos lá, vamos colocar o IP de acesso às configurações. 192.168.0.1 Ok? Como esse roteador é exclusivo para provedores, ele foi trocado o admin dele. No caso, não tem acesso pelo admin que vem debaixo do roteador escrito. A senha é Fibranet BR. Eu não sei. Vamos lá? Ok. Vamos aqui na opção wireless. É claro. Ok. Aqui já vai aparecer o nome do Wi-Fi e a senha. Vamos estar trocando. Vamos lá, céu. A senha. Ok, como é fictício. Vamos lá, salvar. Pronto, pessoal. É isso aí. É muito simples, fácil e rápido. Uhul! Beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha, inscreva-se no canal. É nóis, Lallan. Fui! Eu vou continuar colaborando. Música